Música Vamos falar agora de uma doença genética e bastante rara que muita gente não tem informação é a atrofia muscular espinhal. Os sintomas aí se baseiam na perda de movimentos do corpo e geralmente a expectativa de vida dos pacientes acaba sendo baixa. Tem um novo tratamento americano que ainda não tem registro da Anvisa mas que tem acendido a esperança de muitas famílias. Ana Luísa de 4 anos de idade precisa de cuidados especiais dos pais devido a doença diagnosticada quando ela tinha apenas 4 meses de vida. É a atrofia muscular espinhal, também chamada de AMI, que se manifesta por hipotomia que é a perda da força e dos movimentos do corpo. Ao descobrir o diagnóstico, a família iniciou logo a busca por tratamento já que a expectativa de vida para quem sofre esse problema é baixa. A gente começou a correr atrás de fisioterapia, fonodiólogo, terapia ocupacional tudo que a gente pudesse proporcionar uma qualidade de vida melhor para ela em todos os lados, tanto na parte respiratória, na parte motora e com todo o conforto que a gente poderia dar para ela desde um colchão com ar, ar condicionado, tudo que a gente pudesse fazer para que ela tivesse uma sobrevida de excelência. Ela tem o cognitivo totalmente preservado. Então, ela fala que se ela não quer um desenho, se ela não quer tomar banho, se ela não quer pentear o cabelo, se ela não quer ficar no quarto, ela gosta muito de ficar na sala, de brincar com o tablet, ela é totalmente viciada em tablet, em tecnologia. Então, ela, na verdade, a gente tenta ter uma vida extremamente normal com ela. A Melissa, de dois anos de idade, também sofre da doença, que foi diagnosticada quando ela tinha apenas cinco meses. Edilene passou por momentos difíceis com a filha e cada dia é uma vitória. Ela começou a perder nos movimentos e nesse período ela pegou uma pneumonia, ficou entubada, ficou 33 dias entubada. No que ela ficou entubada, aí foi onde ela perdeu mais ainda os movimentos, durante a sedação e tudo. E fez exames, ela ficou quatro meses na UTI. Segundo este pediatra, além de rara, a AMI é genética e está bastante associada a problemas respiratórios, como pneumonia. Casais que tiveram uma criança afetada têm 25% de risco de recorrência em cada nova gravidez. Ela é causada por uma mutação em um gene, que a gente chama de SMN1, e essa mutação, ela impede a produção de uma proteína que é protetora dos neurônios, que são as células que comandam os movimentos do nosso corpo e a sensibilidade. A mortalidade é extremamente elevada, né? Se a gente considerar só o tipo 1 da AMI, que é o tipo mais grave e de início mais precoce, essa mortalidade chega a 95% no primeiro ano de vida. Uma nova medicação americana tem trazido esperança para muitas famílias que vivem a mesma situação. O tratamento promete reverter os sintomas dos pacientes. Se antes o tratamento era apenas de suporte, ou seja, para trazer qualidade de vida para os pacientes, com a novidade estrangeira, pode ir muito além disso. Surgiu uma nova medicação que foi aprovada pelo FDA norte-americano, que conseguiu não apenas reverter, não apenas evitar a progressão da doença, como reverter alguns dos sintomas. Então, as crianças que foram submetidas ao tratamento recuperaram os movimentos. O único problema é que a medicação não tem registro na Anvisa. É por isso que buscar esse tipo de tratamento ainda é inviável para muitas famílias. Pode chegar a 3 milhões de reais só no primeiro ano. Em alguns casos, as famílias têm optado pela via judicial para conseguir obter a medicação. E o senhor acredita nessa medicação? O senhor acha que daqui para frente vai haver um tratamento, uma esperança para essas pessoas? Eu vejo sim. Os resultados dos estudos clínicos são muito robustos. Eu considero realmente uma medicação transformadora da condição dessas crianças. E eu apoio o tratamento. A informação é sempre muito importante. Nós entramos em contato com a Anvisa para saber quando o tratamento chegará ao Brasil. O órgão informou que não recebeu a solicitação do registro do produto, por isso não pode se manifestar sobre a questão. Em relação à compra do medicamento, é um medicamento de alto custo estrangeiro, caso a família decida procurar a justiça, o trâmite é o normal para qualquer outro medicamento. Tem que procurar um advogado especializado e ele vai dar continuidade ao processo. Então, vamos lá.